Há alguns dias, a Digníssima, né, havia contado como conheceu o Luva de Pedreiro. Ela revelou que o conheceu na farofa da GK do ano passado. Brother, olha o jeito bom de conhecer uma namorada, hein, na farofa da GK, brother, no meio daquele experimento genético, né, Umbrella Corporation Total, brother. Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. A Luva de Pedreiro é um fenômeno da internet, né, rapaziada? Tipo, meu irmão, esse tipo de cara, eu já falei pra vocês, é o tipo de cara que eu mais me preocupo, meu irmão. É o cara que vem da divisão de base lá, de origem humilde, do nada o cara começa a ganhar muita grana. E o que aparece de homem, de mulher querendo se aproveitar, tá ligado? É agente, é empresário querendo se aproveitar. Ah, é uma ou outra, uma pequena parcela aí de moças interesseiras que vão querer se aproveitar do cara. Pra mim, esses caras são os caras mais vulneráveis, meu irmão. Os caras que, do nada, começam a ganhar muita grana e, de repente, não tem uma instrução, assim, de como se proteger dessas situações aí, né. Mas vamos lá, vamos entender qual é a situação do nosso digníssimo Luva de Pedreiro aí. Será que ele vai perder a fortuna dele, meus queridos? O que vocês acham? Então, vamos lá, rapazes, vamos ver o que o nosso digníssimo Luva de Pedreiro tá falando aí. Ó, em live, ele sempre faz live, né, acho que todo dia ele faz live. Em live feita nas redes sociais, Luva de Pedreiro deixa entender que terminou com sua ex-namorada e está pagando pensão. Eu, de cara, meu irmão, não confiei muito nessa parada, não, mas vamos lá. Tem jeito, né, pai? Tem que receber a pensão mesmo, né? Fazer o quê? É nóis, pai. Sou inamorável, pai. E é doido, hein? Qual o significado dessa expressão aí, meu irmão? Inamorável. Luva de Pedreiro se separa da namorada grávida e fala de pensão. Meu irmão, pra mim o problema todo dessa parada aí é o seguinte, brother. Por que que o cara foi engravidar a namorada? Eu não vejo problema, meu irmão, vamos lá. Primeiro deixa eu ver aqui quantos anos ele tem, cara. Deixa eu ver se eu encontro aqui quantos anos o nosso digníssimo Luva de Pedreiro tem. Ó, ele tem 21 anos, meu irmão. O cara é muito novo. Então, eu não vejo problema nenhum em o cara querer ter filho. Mas, brother, com 21 anos e com a namorada, mas enfim, vamos lá. Tá aí o belo casal. Luva de Pedreiro surpreendeu ao revelar a separação de sua namorada grávida. E aí a galera já começou a falar disso, já deve ter gente xingando o cara. O influenciador fez uma revelação e surpreendeu. Ocorre que ele contou que separou de sua namorada. Ela está esperando o primeiro filho do casal. A revelação ocorre menos de duas semanas após o agora ex-casal ter realizado o chá de revelação do bebê. O casal descobriu no luxuoso chá de revelação que está esperando um menino. O nome do menino vai ser Cristiano Ronaldo, né? Óbvio, uma clara homenagem ao jogador aí. Ao comentar sobre a separação, ele afirmou ser inamorável. Não sei o que isso quer dizer, mas enfim. Ele também falou sobre a pensão da criança. Luva de Pedreiro afirmou, não tem jeito, né pai? Vai ter que receber pensão mesmo, fazer o quê? É nóis, sou inamorável. E a digníssima não tinha se pronunciado sobre a separação do casal. E aí, brother, qual é a problemática toda dessa situação? A problemática toda dessa situação é que, pelas circunstâncias através das quais o casal se conheceu, todo mundo, todo mundo não, né? Muitas pessoas dizem que a moça, enfim, tem interesses pessoais aí, egoístas. Está querendo tirar alguma vantagem em cima do luva de pedreiro. Enfim, há alguns dias, a digníssima, né? Havia contado como conheceu o luva de pedreiro. Acredito que não tenha sido do modo que muitos de vocês aí gostariam de conhecer a digníssima de vocês, enfim. Ela revelou que o conheceu na farofa da GK do ano passado. Brother, olha o jeito bom de conhecer uma namorada, hein? Na farofa da GK, brother. No meio daquele experimento genético, né? Umbrella Corporation total, brother. Conheceu a namorada dentro do laboratório da Umbrella Corporation, tá ligado? Um experimento químico, um experimento, meu irmão, biológico. Só na recombinação genética. A farofa do Nemesis, né, brother? Farofa da Umbrella Corporation, mas vamos lá. É, nas palavras dela. Na farofa da GK do ano passado, eu estava trabalhando na organização do evento quando ele me viu. Depois daí foram meses até a gente se encontrar e se conhecer finalmente. Agora, brother, se liguem. Percebam como que uma mulher é capaz de fazer a vida dela assim, ó. Uma mulher, ela é capaz de fazer a vida dela num passe de mágica, brother. É assim, ó. Ela estava trabalhando na organização do Festival de Recombinação Genética. E aí, ele viu a moça e nisso ela está agora com luva de pedreiro, que é um dos caras, enfim... Um dos rapazes de 20 anos mais bem-sucedidos aí do Brasil. Como é difícil, hein, rapaziada, pra uma moça fazer a vida dela, hein? Como é difícil. Se você está curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui pro vídeo. E olha só, hein. Eu não estou aqui afirmando que a moça seja aproveitadora. Nem estou falando isso. Estou falando que, brother, pra uma moça que, enfim, começa a namorar, engravida do lua de pedreiro, vai ter filho com ele, casar, etc. A moça está com a vida feita, né? Ó, ela também respondeu comentários de que teria engravidado e estaria com luva por interesse. Ninguém sabe quase nada da nossa vida. Vocês estão sabendo 1% só agora. E porque a gente quis compartilhar. Por 4 meses a gravidez não vazou. Daí tirem as conclusões. Eu acho até que eles estavam certos de não terem divulgado essa gravidez aí. Porque, velho, eu já falei pra vocês. Pra mim, casal que faz parte da mídia, etc., não devia ficar falando da vida pessoal. Mas vamos lá, né? Agora, o que eu acho mais interessante do depoimento é isso aqui, brother. Isso aqui, pra mim, é a parte mais interessante do depoimento. A jovem de 26 anos ainda revelou que não pensou que estivesse grávida. E ficou bem surpresa. Brother, olha só. Como que uma mulher... Vamos lá. Pra digníssima ter engravidado é porque, 1, ela não toma pílula. 2, ele não usa preservativo. Então, tipo assim, como que uma mulher que não toma anticoncepcional... E eu não tô... De forma alguma aqui, eu tô dizendo que mulher tem por obrigação tomar anticoncepcional. Não vem a galera querer tirar o que eu tô falando de contexto, não. Eu só tô falando de um puro e simples ponto de vista lógico. Se ela não toma pílula e se ele não usa camisinha... Mano, qual é a surpresa de engravidar, tá ligado? Tipo, surpresa seria não engravidar, tá ligado? Então, eu já acho essa frase aí meio estranha. Ela revelou que não filmou o momento do teste de gravidez porque não pensou que estivesse esperando um filho. Não filmei porque eu fiz o teste imaginando que iria dar negativo. Fui pega de surpresa, mesmo com o Luva falando que já sentia que eu estava grávida. Então, enfim, o rapaz teve uma iluminação divina, sei lá, brother. Tá aí uma foto do belíssimo casal nesse chá de bebê aí, né? Vamos ver aqui se, de fato, eles terminaram aí ou coisa do tipo. Vamos ver, então, se é verdade ou mentira essa história. A bolsa da Dolce & Gabbana, né? Deve ser igual a bolsa daquela digníssima lá que custa 20 mil reais, né? 20 mil eu compro uma bolsa. Ó, o povo acha que eu só tô contigo por isso. Esse vídeo aí é posterior à aquela história lá de término, então eles estão juntos. Agora ela tá bem feliz, né? Eu diria que ela tá levemente feliz, né, rapaziada? Bom, então vocês viram que tudo não passou de uma brincadeira deles, né? Agora, rapaziada, anyway, pra mim a questão é a seguinte. Do fundo do meu coração, brother, bem, 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 do fundo do meu coração, eu espero que essa moça, de fato, esteja bem intencionada e que ela queira o melhor pro nosso digníssimo luva de pedreiro aí. Porque, brother, sei lá. Vamos ver quanto que é uma bolsa dessa da Dolce & Gabbana só? Ó, bolsa Dolce & Gabbana. Ah, não é tão cara assim. Quer dizer, não é tão cara assim comparado com a outra moça lá que disse que 20 mil ela compra uma bolsa, né? Uma média de 12, 13 mil. Quer dizer, se bem que tem bolsa de 27 aqui. Não sei se essas bolsas são usadas, sei lá, mano. Ó, tô vendo aqui bolsa de 11, 10, 27, 15, 14, 9, 14. Enfim, uma média aí de 12, 13 mil reais. Só numa bolsa, né, rapaziada? Só em uma bolsa. Tá barato, né? Não, tô falando que tá barato em comparação com a outra moça lá que falou que pra ela bolsa 20 mil ela compra uma bolsa. Enfim, eu, do fundo do meu coração, espero que ela seja uma boa moça. Espero que nosso brother luva de pedreiro tenha feito uma boa escolha ao apostar nela como futura mãe aí dos filhos dele. Porque, brother... Agora, de todo modo, eu acho que o nosso digníssimo luva de pedreiro, ele devia casar logo com essa moça, ao invés de ficar... Porque qual o problema de ficar nessa de namoro? O problema de ficar nessa de namoro é que, primeiro, ela engravidou, eles vão ter filho. Então, isso aí é união estável assim, ó. A união estável fica reconhecida, brother, automático. Só que a parada é a seguinte, se for reconhecido como união estável, de cara, o regime de bens que vai prevalecer vai ser comunhão parcial e, enfim, não acredito que pra ele o regime de comunhão parcial de bens seja positivo. Eu acho que, no lugar dele, todo homem deveria, meu irmão, fazer logo o registro de união estável com separação total de bens e... É isso. Tomara que dê bom, galera. Eu já falei isso pra vocês, cara. É... Eu não acho maneiro... Eu não acho maneiro esse lance de desejar coisa negativa pras pessoas, tá ligado? Acho isso uma atitude vergonhosa pra... É, o problema vai ser ela assinar agora, né? A união estável com separação total de bens. Mas, enfim, ele sendo bem assessorado, tendo um bom advogado... Agora, o problema, rapaziada... Eu não acho maneiro esse lance de vocês desejarem aí que o cara se dê mal. Tem que desejar que o cara se dê bem, brother. Eles vão torcer contra o cara, tá ligado? E também, sei lá, eu acho que cabe fazer um DNA aí, né? Eu acho que somos aqui da opinião de que exames de DNA deveria ser... Obrigatório, né? Fazer aquele DNAzinho só pra... Só pra ter certeza, e é isso, né? Mas é isso, rapaziada. Desejo tudo de bom aí pro nosso digníssimo luva de pedreiro. Espero que ele tenha escolhido bem. Espero que ele não tenha maiores problemas aí dentro desse relacionamento. Que dure muito tempo, que ele seja feliz. E é isso aí. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis. Porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima. E você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.